Tem sim. Vamos lá, eu acho que respondendo a pergunta da Priscila, a resposta é sim. Nós também conversamos muito com os nossos clientes aqui, a gente passa a mesma mensagem, a gente sentiu muito dos clientes, e eu acho que do público em geral, que um câmbio, um dólar a 5,50, ele incomodava quando você dizia, pô, compra, vamos externalizar, vamos transformar sua poupança de reais para dólar, daí, poxa, mas eu tenho que fazer essa transformação em uma taxa tão desfavorável, existia um desconforto grande mesmo, acho que grande parte do público. E eu acredito que agora, nesse nível de 4,80, que a gente está trabalhando nesse momento, eu acho que é um nível legal, eu acho que é um nível para aquelas pessoas que já têm esse desejo, pessoas que são mais preocupadas com o processo eleitoral, com o que pode vir em 2023, talvez tenha aberto, sim, uma janela legal para você fazer essa remessa e diversificar mais a sua poupança, especialmente aquelas pessoas que têm grande, grande parte da poupança em reais. Aí sim, eu acho que vale a pena já fazer um primeiro movimento. Para quem já tem uma boa parte da poupança lá fora, muitas pessoas fizeram isso nos últimos anos, talvez não precise, mas para quem não fez, é um momento, eu acho, legal de pensar. Eu gosto. Respondendo a pergunta do Leandro, a gente tem um valor justo? Tem, assim, tem, como você mesmo falou, esses modelos de câmbio, eles são modelos de pouca confiabilidade, são difíceis mesmo. Se eles fossem bons, todo mundo tinha previsto esse câmbio a 4,80, você olha no Fox, no Banco Central, todo mundo com 5,40. Mas o modelo que eu mais gosto de acompanhar, que é um modelo bem assim que eu falo aqui na casa, é de economista, que é um modelo que não é de curto prazo, o modelo é um modelão que tenta um câmbio de equilíbrio, que é muito mais baseado em termos de troca, balança comercial, produtividade, são coisas bem assim de longo prazo que determinam taxa de câmbio, tem até, vamos dizer assim, um componente teórico por trás, a teoria econômica, quem estuda economia, tem algumas variáveis que determinam o câmbio ao longo do tempo. Então a gente tenta usar essas variáveis pra fazer uma projeção assim ao longo do tempo pra ver se o dólar tá caro ou tá barato. Muito mais do que você tentar cravar o câmbio, que é bem complicado. E por muito tempo, esse modelo apontava, olha, o real tá, o dólar tá caro. Há muitos anos, assim, desde eu acho que da Dilma pra cá, ele fala pra mim, olha, o dólar tá caro, o dólar tá caro, o dólar tá caro. Tipo, prêmio de risco, prêmio de risco. Prêmio de risco, prêmio de risco, né? E daí, é um modelo que a gente renova ele a cada três meses, porque depende de algumas variáveis pra serem divulgadas, que não são divulgadas com tanta frequência. Mas no final de 2021, esse modelo mostrava pra mim que o real tava mais ou menos 20% barato. O dólar é 20% mais caro do que deveria. Então, o câmbio encerrou o ano em 5,50. Então, pra uma conta ali meio rápida, ele falava, olha, o real deveria valer perto de 4,40. Daí, todo esse movimento do começo do ano, você corrigiu mais da metade dessa distorção. A gente tá com hoje uma distorção aproximada de 7 a 9%. Então, olhando só pra esse modelo, eu vou falar pra você, olha, o câmbio tem mais pra apreciar, né? O real poderia ir pra 4,40. Na minha conta, eu falo, agora tá mais ou menos justo. Se ele for pra 4, eu diria pra você, agora o real está caro. O dólar está barato. Ele pode ir pra 4? Pode. O câmbio é assim mesmo. Ele nunca tá no equilíbrio. Ele tá muito caro ou tá muito barato. No equilíbrio é muito difícil de ele parar. Então, o que eu digo pra você é, teve um grande ajuste, pode ir mais um pouco, pode até ficar... Mas se passar desse 4,40, eu julgaria que o câmbio está caro. O real fica caro e o dólar está mais barato. E aí, pessoal, eu estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, pra ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento do Bela. Transcrição e Legendas Pedro Negri